Hoje eu e meu amigo estamos presos, mas presos em apenas uma chunk E a cada 3 minutos viramos um B10 diferente E também com Omnitrix diferentes O que será que vai acontecer? Deixa o like e se inscreve aí no canal Ô rapaz, você tá me copiando aí rapaz? Acabei de sair da minha casa aqui, você já fica me copiando? Ei, para, para, conheço Você que se parece comigo, então você que é minha cópia, cara Sai fora, cara, eu sou mais velho do que você Então significa que você me copiou, doidão Não, não, olha só, copiou até o meu relógio Ai, meu Deus do céu, que calificada Que cara pilantra, velho, que cara pilantra Mas aí, família, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E simplesmente já vou pedindo logo agora de começo Para vocês deixarem muito o gostei, cara Clica no like aí que isso ajuda demais E não esquece também de se inscrever, fechou? E olha só, gente, como vocês podem ver Hoje, tanto eu como também o Zayden A gente acabou se transformando em B10, Zayden Porque hoje, cara, o nosso objetivo é sobreviver Em apenas esse chunk gigantesco, velho Com os aliens do B10 Só que aí que tá, Zayden A cada três minutinhos, moço A gente vai se transformar em um B10 diferente, velho Certo, certo Porém, isso é uma coisa aqui Já que você diz que é original Você consegue fazer isso aqui, cara? Ai, cara, eu consigo fazer melhor, gente A cada B10 que a gente se transformar A gente consegue se transformar em três aliens diferentes desse B10, entendeu? Então, Zayden, enquanto você tá de chamas Eu posso me transformar no chamas também Dá uma olhada Cara, você tá de sacanagem, né? A gente só tem um chunk aqui E você ainda começa a quebrar o chunk? Ah, não Toma na sua cara aí também, rapaz O outro vai virar outro alien Vem cá Que isso? Sai, cara O cara virou um glutão Sabe, meu Deus do céu, galera? Mano, sabe o que é o legal do glutão, velho? É que o glutão, galera Pra quem não sabe Morde Meu Deus, que raiva desse cara, mano Gente, pra quem não sabe O glutão, mano É um dos aliens que eu acho mais legal do B10 clássico, mano Primeiramente porque ele consegue comer qualquer coisa Então, Zayden Significa o que dá pra gente fazer? Se liga só 3, 2, 1 E glutão Virei o glutão, cara Dá pra gente comer aqui os itens E depois cuspir eles, Zayden Olha aí Que isso? Caraca Comer pedra da força Comer pedra da força Toma Na verdade, que é a resistência Toma Toma, toma Toma, toma Ah, é? Tinha uma ideia Que isso, cara Ui, e agora? Mano, o cara virou fantasmático Mano, que isso? O cara pode virar um fantasmático E eu acabei de perceber uma coisa, Zayden Que nem tudo que a gente come aqui do glutão A gente consegue pegar Pegar Então, significa que a gente perdeu pedra Ah Aprendeu, foi? Meu Deus do céu, cara É melhor eu desmorfar aqui E voltar pra minha forma de B10 normal, né, galera? Porque a gente vai ter que utilizar tudo que a gente puder Pra conseguir sobreviver, gente Com o... É, o B10 aqui, né? Que a gente tá, mano Por sorte, a gente começou a Zayden com o clássico Então, significa que... Bom, a gente deu sorte Ou talvez azar, mano Porque imagina só Se a gente já começasse, sei lá Com talvez o... O B10 mil Caraca Esse é bravo, tá? Esse é bravo Ou definitivo, imagina O domínio inversa Caraca, mano Ia ser louco pra caramba Olha, qual é que eu faço uma cagada aqui, velho? Eu já ia fazer outro... O que você ia fazer? Eu ia fazer outro... Crushing Tempo Crushing Tempo, exatamente, mano Mas, primeiramente, cara A gente precisa fazer aqui, ó Nossa, picaretinha, né, gente? Nossa, picaretinha aqui, né? Felizmente aqui Porque eu acho que Os aliens que a gente tem aqui, mano Aparentemente a gente não consegue utilizar muito bem, né? Porque poderia ter um armato aqui Aí a gente quebraria as coisas muito mais fáceis Nossa, ele é perfeito Mas, olha só, galera Aparentemente a gente tem aqui Meio que o fantasmático, né? Que é o... Bom, o alien fantasma Aliás, ainda, não é muito bom A gente ficar utilizando aqui O fantasmático não, tá, bobo? Porque simplesmente, velho O fantasmático pode tentar controlar a gente E revelar a verdadeira forma dele Assim como ele fez no clássico, né? Verdade, né? Então, olha só A gente tem aqui também o chamas Que, bom, eu acho que deve ser O que eu mais gosto aqui E também, meio que, o... O segundo que eu mais gosto Que é o glutão Vou ficar de glutão Porque o glutão é mó legalzinho E ele quebra as coisas com a língua, Zeidó Que louco Caramba Ô, ô Ah, tá Achei que você tinha comido O negócio ia ficar sem Não, cara Relaxa Eu tô pegando aqui, Zeidó Porque eu já tenho uma estratégia, cara A minha estratégia é essa aqui, Zeidó Quer vir comigo? Qual? Eu vou te mostrar Calma, cara Eu vou te mostrar a estratégia, ó Boa! Não, virou ali errado Caraca, velho Era pra você ter virado o fantasmático, meu mano Mas sim, galera Eu vou por aqui no Void Virar o fantasmático E com o fantasmático a gente consegue planar e voar, ó, cabeção Olha só E com isso A gente já consegue descer aqui, galera Para nada mais e nada menos Do que a mina abandonada, mano Caraca Ai Explodiu tudo Ferrou Calma aí, galera Boa, gênio Vou ter que virar aqui, ó O... O Chama, neném Chama, neném Meu Deus Tô tacando fogo e tudo Tô tacando fogo e tudo E sabe o que é o pior, Zeidó? Caraca A gente já vai virar outro B10, cara Meu Deus do céu Qual B10? Será que eu vou me transformar agora? É Ô Ô Ô Ah, não Você tá de sacanagem Ó, Zeidó Mano, eu me transformei na Gwen 10, velho Que isso? Ah, então você virou a Gwen Exatamente, mano A Gwen só aqui no universo, galera Onde ela consegue pegar o Omnitrix em vez do B10, mano Ah, mas você tá de sacanagem com a minha cara, galera Eu poderia ter me transformado em qualquer um, mano Calma aí Calma aí Que tá complicado aqui Cara, que... Meu Deus do céu O cara conseguiu quebrar o bloco errado Mas vai ser burro, hein Meu Deus do céu Calma aí Você tá de XRLU Oi? Não O que é? Ultra T? Ultra T Exatamente Calma aí Ultra T não é verde, velho Você tá de Ultra T rosa Aqui está Que eu não virei o Ben Como assim, cara? Ah, você virou a Shark 3 Eu virou a Shark 3 Meu Deus do céu, velho É, aparentemente, velho Eu e o Zayn A gente virou garotinhas aqui, velho Sai fora, rapaz Mas calma aí, Zayn Eu quero ver aqui, mano Porque os aliens que são os importantes, né, galera Então vamos ver aqui, ó Aparentemente Quando eu venho aqui me transformo no primeiro alien Que dá a Gwen Olha só Eita Zayn Uh, você virou diamante Eu consigo virar a diamanta Olha só que louco Uou Faz diamante pra gente Calma aí, cara Será que eu vou fazer diamante? Eu acho que não, Zayn Eu acho que os meus poderes aqui, mano São só meio que Poderes de criar meio que Lanças de diamante em qualquer lugar Tá vendo? Faz sentido Faz sentido O que mais que eu será que eu consigo virar? Deixa eu ver Tá, calma aí Caraca, você consegue virar a quatro braços É, consegue virar a chamas E também consegue virar qual que for a última, minha mãe É a... A Ultra T A Ultra T, cara Tá, então eu consigo virar a diamanta Eu consigo virar aqui também meio que Uh, a XRL8, olha só Olha o tanto que eu sou mais rápido Eu não consigo sair daqui, cara Eu não consigo Mano, existe O que é que você me ajudar aqui Batendo os bichos aqui, Zayn Esquisito Verdade, né? Eu sou mais forte que você Exatamente, mano Você é muito mais forte do que Você é mais forte do que até o... Vai lá Cara, sai, velho Você é mais forte, Zayn Que até meio que A forma, é... Homem desse personagem seu, sabia? É verdade, né? As costas de uma mulher é mais forte, né? Exatamente, mano Mas calma aí, galera Eu ainda não terminei de mostrar Eu ainda consigo virar aqui a última, né? Que é nada mais, nada menos do que Eita, tá falando que eu não tenho É... Espaço suficiente Deixa eu ver aqui Eu consigo virar aqui agora Zayn Eu também consigo virar com a tua braça Toma! 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 Nossa, é muito ruim Você é quatro braços aqui embaixo, velho É muito... É muito pequenininho, velho É muito pequenininho aqui, velho Meu Deus do céu O Zayn conseguiu morrer, mano Quer saber uma coisa? Eu vou me matar aqui também Pra esses bichos Depois a gente volta aqui, Zayn Porque eu tive uma ideia, mano Quem será que é mais forte? A... A Gwendoly? Ou será que... Bom, a Sharketrix é mais forte Vem cá, Zayn Vamos fazer um teste aqui Três, dois, um e... Bom! Vou virar quatro braços Vem lá É... Peraí Ali errado Aí é quatro braços também Tudo bem É num soco, hein? Sem ferramenta na mão, beleza? Pode vir, pode vir Venha, venha Deixa eu soar o meu negócio Ah tá, dá pra ver se você tá roubando Olha aí, eu tô vendo, hein Não, dá pra ver se você tá roubando Vai, calma aí Três, dois, um e... Valendo, meu parceirão! Vem pra cima! Comenta aí, galera O que vocês acham que é mais forte? A Gwendoly? Ou a... A Sharketrix Toma Toma, seu esquisito Toma! 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 A Gwendoly é muito mais forte do que a Sharketrix Agora, galera Vou aproveitar que a Sharketrix Ela tem muita vida, mano E vou pular aqui, ó Beleza Cara, eu que... Eu tô vivo e você morreu Então eu venci Cara, sai fora Você só venceu Porque você virou outro alien, hein Você roubou Mas de qualquer jeito, mano Eu só queria descer na mina de novo Pra pegar os diamantes Esse safado me matou, véi Ai... É, mas eu te mato em colo Você que é burro Você que me deu um tapa, ô idiota Meu Deus do céu Eu não te dei tapa, não Você que não sabe cair em linha reta, ó É tão fácil assim, ó Viu? Ai, por que será que eu caí descendo... Ah, então calado Fica quieto também Só de raiva Ah, não Aí você tá de sacanagem com a minha cara, véi Meu Deus do céu Agora, eu admito que foi de propósito, cara Mas antes não tinha sido Eu tenho... Eu prometo com o dedinho Caraca, o cara é uma idiota, véi Meu Deus do céu Ó, calma aí Deixa eu cair certo aqui agora, ó Beleza Vou me transformar aqui em outra coisa Vou me transformar aqui, ó Na diamanta, véi E vou fazer a seguinte coisa, mano Vou acabar com esses bichos tudo aqui Porque o Zayn é um emprestável do caramba Vou acabar com todos os bichos Literalmente Até ele, galera E agora eu vou aproveitar pra pegar Todo o ferril aqui pra mim, mano Caraca, ó Tem que eu gostei dos aliens aqui Da Gwen 10, mano Caraca, é legalzinho, mano Até a textura aqui da roupinha Fica igual a roupinha da Gwen, né Ah, foi subzão Vai encher outro Vai encher outro, cara Caraca Eu acho que o alien mais forte é o diamante, mano Que isso? O diamante é muito cabuloso, mano Isso é muito roubado, mano Ah, chora menos aí, ó Chora menos aí Ó, ó, ó Ó o bicho lindo, galera Toma Ai, meu Deus do céu Meu Deus, mas que tanto que tá nascendo o bicho aqui, velho Eu vou ter que pegar essas tochas aqui, galera E vou ter que fazer aqui uma... Na verdade, pegar esses carvão aqui Fazer umas tochas pra meio que cancelar o convívio aqui desses bichos, velho Toma, bicho Foi Agora eu venho aqui e simplesmente, ó, ó Cautero esse lugar aqui O problema é o seguinte A gente vai se transformar em outro B10 Uou Meu Deus, calma Eu acho que eu acabei de me transformar no B23, hein, Dan? Meu amigo, eu virei um incrível, tá? Ah, haha, eu acabei de virar o B10 mais rico de todos, gente Eu sou milionário, Zede E vamos assim Eu não estou nem pra você porque você não sabe quem eu sou E quando você vê, você se tira a inveja de mim Cara, inveja de você, cara Eu vou ter inveja de você só se você virou meio que o Ben 10 mil, cara Porque aí você tem 10 mil aliens Eita, pega Eu sou o albido Caraca, você tá de diamante? Ei, ei, ei Não me mata, não me mata, cara Ei, 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 ei Calma aí Que foi Dente, vire aí, cara Deixa eu ver Ai, você quer ver minha forma humana? Essa aqui é minha forma humana Nossa, que louco Ó, o seu relógio é bem diferentão, mano Caraca Se eu não me engano, esse aqui é o recalibrado, certo? Sim, sim Esse ainda é um protótipo do que eu quero fazer no futuro Onde eu terei as formas supremas que você não tem Ah, cara Mas eu tenho muito dinheiro Desculpa aí, cara Eu posso comprar quantas formas supremas eu quiser, entendeu? Agora, Zé Me dá licença aqui Porque eu quero ver quais são os meus aliens Só que antes, galera Eu não quero perder tempo, mano E eu quero pegar meio que Sei lá, mais minérios pra gente E procurar pra ver se a gente consegue encontrar diamantes por aqui Porque até agora Eu não encontrei nem o diamante Ô, cara Você não consegue fazer diamante aí, não, velho Olha, eu posso fazer isso aqui pra vocês Nossa, foi mal Foi sem querer, foi sem querer Achei que nem matar Faz quantas contagens aí, galera Quantas vezes a gente já me matou aqui nesse negócio, velho Meu Deus do céu Ó, e o ruim é que ele já destruiu tudo aqui Já aqui em cima, mano Como que ele consegue, velho Caraca Tá, calma aí, galera Vamos fazer um teste, ó 3, 2, 1 E o primeiro alien do B23 É o Ratch, mano Caraca Ratch E eu... Ô, Zé Se mata aí, velho Se mata aí Eu quero ver quais são os poderes aqui do Ratch, mano Porque eu não sei Calma aí, tô sabendo Caraca, galera Que da hora, mano Ratch E é o Ratch meio que lutador, né, mano Que da hora, velho Caraca Caraca O quê? Ah, eu tô aqui Você não queria ter seus poderes Calma aí, calma 3, 2, 1 E toma Eita Eu tô com o Eater Ah, eu acho que, tipo assim Não deve significar, tipo, o Eater É como se você estivesse sangrando Depois que eu te arranhasse, entendeu Eu acho Ah, verdade Caraca Tem mais alguma coisa ou não? Ah, calma aí Deixa eu ver Ratch, beleza Deixa eu ver aqui qual que é o segundo alien Eu consigo virar o bolo de canhão Só que o bolo de canhão do B23 E toma Cara, eu não sei o que ele fez Ele usou o poder de diamante Ao mesmo tempo ele se explodiu, velho Que isso, tá Deixa eu ver quais são os poderes aqui do bolo de canhão, galera Aparentemente eu consigo ver aqui Vem aqui, ó Correndo, 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 correndo Ah, e na hora que eu bato alguma coisa eu explodo É, entendi Meu Deus do céu A gente já arregaçou meio que o nosso bloco Ó, até que ele é muito forte, mano Mas assim, ele acaba se matando É tipo um creeper, né Tá, deixa eu ver aqui, ó E a última transformação do B23 Uou, eu consigo virar o XRL8 Qual que é o último? Deixa eu ver Meu último é o... Caraca, você vira o dito Opa, calma aí Esse aqui é o Eden Deixa eu fazer um teste Olá, Paulinho Caraca, você faz vários clones, mano Que isso Que da hora Qual que é o verdadeiro? Você lembra de um episódio? Oi? Eden Não, eu sei que é o nome dele Não, na verdade o nome dele é dito, se eu não me engano Eu tô tentando descobrir qual que é o verdadeiro aqui agora Lembra que o episódio do Ben faz uma coisa com o Eco Eco? Deixa eu testar uma coisinha aqui Nossa, o que que você fez? O cara fez... O Paulinho Meu Deus, o cara fugou tudo Galera, nesse caso eu vou virar aqui o que eu mais gostei aqui Que é o Ratch, mano O Ratch é o tigrão da morte-mortifra E que eu consigo meio que escalar as coisas E também meio que... Acabar derrotando o Zayden De uma forma ou de outra Sai Sai Olha, não se atreva, gatinho Gatinho mal Rapaz, eu sei que eu sou bonitão Não precisa ficar me chamando de gatinho aqui Olha, não vai ser achando... Se você usar o poder aqui, você vai se atacar também Ai, mano Ah, eu consigo Que raiva, velho Que raiva, velho Que ra... Ai Mano, para de bugar poderes, mano Meu Deus do céu, velho Que raiva Caraca, velho Caraca Tá, tudo bem, galera Então significa que agora, gente Eu posso dar um jeito de procurar diamante por aqui, mano Porque querendo não Ó, com o Ratch eu consigo escalar as coisas, mano Caraca, isso aqui é muito bom, gente Ai, quase morri Quase morri Quase morri Ai, que triste, cara Ai, meu Deus do céu Calma aí, Ratch Ratch Segura na parede, cara Segura na parede aí Beleza Calma, calma Cara, eu tô achando que aqui não tem... Ah, tem ouro Tem ouro aqui, mano Mas eu acho que não tem nenhum diamante, mano Que raiva, velho Eu tô parambulando aqui, mano De um lado pro outro Ah, velho Eu acho que eu desisto Eu acho que a gente tem o azar, hein, Pauline Se pá, não tem um diamante, cara Cara, talvez tenha mais diamante pra cá Mas pra isso, a gente tem que cavucar E sabe o melhor jeito da gente cavucar aqui? Com bola de canhão Bola de canhão, exatamente Vamos se transformar, ó Pou No bola de canhão, gente E... Pou É, é Tem alguma coisa aí? É, não É que você não quebrou nada Mas tudo bem, calma aí 3, 2, 1 E... Pou Meu Deus, que coisa de louca Calma aqui Eu vou ver se uma coisa aqui, ó É, olha que estranho, cara Não vai dar tempo, mano Não vai dar tempo de testar A gente vai se transformar em outro B10, mano Meu Deus Tomara que veja um B10 legal agora, pelo menos, pra mim Ah, não Quero finalizar o vídeo, mano O que você virou? Cara, eu virei a Sharketrix, mano Ah, sério? Ó, que pena Desce aqui embaixo Caraca, velho Calma aí, deixa eu ver Deixa eu relembrar aqui, galera Ó, eu consigo virar a 4 braços Ah, pelo menos a 4 braços ele é forte, né, moleque? Tá Deixa eu ver aqui, galera Eu consigo virar aqui as chamas Calma aí, deixa eu fazer um teste Ou, você viu o que o poder das chamas da... Das chamas meninas? É mais... É mais... É mais... É mais fraquinho Olha aqui Olha lá, é menorzinho Ó, você percebeu uma coisa? Que quando você virou a Sharketrix Eu vi a Sharketrix e virou a Gwen E você virou a Sharketrix E eu virei a Gwen agora Ah, mano Eu queria o B23, mano Sei lá O Benzarro Eu queria virar o Benirado Não sei, mano Mas tudo bem, né Tudo bem, ó Deixa eu ver o que mais eu consigo fazer aqui, galera E por último Eu consigo virar aqui Calma, deixa eu virar a transformação errada Bom Consigo virar a... É... Ultra T Ô, Zé, você nem testou o que a Ultra T faz, cara Deixa eu ver, galera Se eu não me engano Olha isso Eu consigo entrar dentro das coisas, Aiden Ah Ih, faz sentido Ah, então era isso que ela fazia Cara, eu tenho um desafio pra você Eu vou me esconder E você vai ter que tentar me acarar, beleza? Vai, vai Calma, calma Deixa eu virar aqui, ó A Ultra T, velho Tá Faz a seguinte coisa Fica aqui embaixo, ó Eu vou me esconder só aqui nessa parte, beleza? Beleza, vai Escondido Calma aí Deixa eu ver o que eu quero virar aqui Muito bem Calma Eu acho que eu quero... Muito bem É... Ah, não Aqui vai dar na cara, aqui vai dar na cara Calma, galera Deixa eu ver aqui Vou ter que virar aqui de novo Pode ir Não, calma, cara Calma, meu Deus do céu É que eu sou rápido, né? Muito bem Tô escondido Pode vir Deixa eu ver como é que eu vou encontrar você Eu não consigo sair daqui Calma Eu não consigo sair daqui Meu Deus do céu O pior é o XRL8 que existe Pera aí Ih, hum Ei, não vai usar poder pra viajar, hein? Não vai usar poder? Vou ter que ficar batendo nos blocos, então? Mas acho que ele não tá... Mano, se tu não estiver dentro da casa, se tu não estiver aqui no segundo ano... É... Caraca, a outra... Mano, o XRL... Meu Deus do céu, tô até bugando a outra tem muito da hora, véi Caraca Cadê você, cara? Não sei... Não sei... A galera de casa tá vendo... A galera de casa tá vendo... Fala a verdade, você não tá aqui em cima, né? Só lá embaixo Claro que eu tô aqui em cima, cara Você quer que eu me veja pra você ver? Vai, dá uma ajudinha Ó, 3, 2, 1... Olha pra cima Caraca Que louco Ó, até que eu gostei, mano Da hora, da hora Mas é o seguinte, galera Se vocês querem uma parte 2 da gente tentando sobreviver aqui Meio que nesse um chunk, né? Que já não é mais um chunk Já é metade de meio chunk aqui já, Zé Porque, meu Deus, a gente destruiu tudo, né? Você quebrou tudo, né? Exatamente E se vocês querem, galera Meio que uma parte 2 com mais meio que Ben 10, mano Não esquece Deixa muito like E se inscreve aí embaixo E comenta de quais desses Ben 10 que a gente se transformou Foi o que vocês acharam mais legal, mano Sharkatrix Ben 10 normal, clássico, né? Viramos também o Ben 23 O Albido E a Gwen 10 Foram esses? Foram todos esses? Foi, foi, foi esse Exatamente, mano Aparentemente foi esses Então se vocês curtiram Likes, não se inscreve Um forte abraço E até o próximo vídeo Fui